A orquestra preparada A noiva adornada O casamento breve vai acontecer Lá nos portais da glória Está chegando a hora O noivo esperado vai nos receber Vinte benditos de meu Pai O galardão vem receber Entra agora para o gozo O Cordeiro vai dizer A marcha nupcial Tocando a igreja Adentrando pela fé Eu posso ver O porta-voz do reino vai anunciar E o coral todo de branco vai cantar Quando a igreja do Senhor chegar no céu Vamos dizer valeu a pena ser fiel Novo corpo, novo nome, novas vestes, novo hino Cantaremos Nunca mais há a missão A igreja vai dizer adeus a essa terra Adeus a guerra Acabou a provação Com Abraão Com Abraão, o pai da fé Nós cantaremos Santo, santo Ao autor da salvação Com Arcanjos, querutins e serafins Numa canção que não tem fim Adoraremos ao Senhor Em frente ao trono estaremos E a ele adoraremos Para sempre o louvor Não haverá mais noite A morte não existe Quando eu siga Santo é o Cordeiro, vencedor Louvaremos ao Senhor Vinde, bendito de meu pai O galardão vem receber Entra agora para o gozo O Cordeiro vai dizer A marcha anupcial Tocando a igreja Adentrando pela fé Eu posso ver O porta-voz do reino vai anunciar E o coral todo de branco vai cantar Quando a igreja do Senhor chegar no céu Vamos dizer valeu a pena Ser fiel Ser fiel Novo corpo, novo nome Novas vestes, novo hino Cantaremos Nunca mais a aflição A igreja vai dizer adeus A essa terra, adeus A guerra Acabou a provação Com Abraão O pai da fé Nós cantaremos Santo, santo Ao autor da salvação Com Acã, Jusqueiro, Pins e Serafins Numa canção que não tem fim Adoraremos ao Senhor Em frente ao trono estaremos E a ele adoraremos Para sempre o louvor Não haverá mais noite A morte não existe Foi vencida Santo é o Cordeiro Vencedor E mostrou-me o rio puro da água da vida Claro como um cristal Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro E no meio da praça e de uma outra banda do rio Estava a árvore da vida Que produz doze frutos Dando o seu fruto de mês em mês E as folhas da árvore são para a saúde das nações E ali nunca mais haverá maldição E nela estará o trono de Deus E o Cordeiro E os seus servos o servirão E verão o seu rosto E nas suas testas estará o seu nome E ali não haverá mais noite E não necessitarão da lâmpada Nem da luz do sol Porque o Senhor Deus os iluminará E Ele reinará Para todos sempre Novo corpo, novo nome, novas versos, novo hino Cantaremos Nunca mais a aflição Acabou a provação Com Abraão, o pai da fé Nós cantaremos Santo, santo A honra, o torna, a salvação Com a cansa esquerda, o fim de serapês Numa canção que não tem fim Adoraremos ao Senhor Em frente ao trono estaremos E a Ele adoraremos Para sempre um louvor Não haverá mais noite A morte não existe Foi vencida Santo é o Correio Vencedor Louvaremos ao Senhor Louvaremos ao Senhor Louvaremos ao Senhor Amém